Muita gente que quer começar um negócio próprio, muitas vezes desiste por achar que já passou da idade. Mas olha, não tem idade para começar a empreender. Inclusive aqui em Curitiba tem um curso voltado para quem tem mais de 50 anos. E o melhor é que essa capacitação é de graça. Interessadas, essas alunas voltam à sala de aula com o objetivo de aprender ainda mais. São pessoas que têm experiência e não querem deixar de estar na ativa. Com o mercado de trabalho cada vez mais competitivo e a falta de oportunidades, é preciso procurar uma nova fonte de renda. É o caso da Laodicea, que decidiu que era a hora de mudar de rumo. Eu estou recomeçando, então eu vi esse curso, me interessei pelo fato de aprender, porque a gente procrastina as coisas. Eu quero fazer, eu quero começar, mas eu não sei bem como. Técnica de venda, precificar. Eu vi que o curso oferece muita coisa boa. A Dulcinea, que trabalha com doces, conta que ainda tem muito a aprender. A parte da habilidade a gente desenvolve, né? Eu tenho muita facilidade em aprender. Eu amo confeitaria, né? Então aprende, vai desenvolvendo a habilidade. Só que a parte do marketing, de vendas, isso eu não tenho, né? É precificação, né? Então eu vim para somar isso. Neste curso em Curitiba, essas mulheres que estão perto, já passaram dos 50 anos, pensam em investir no futuro e passam por uma formação sobre empreendedorismo. A iniciativa é realizada por uma organização social focada na geração de emprego e renda. Esse curso, ele visa desenvolver empreendedores que estão iniciando sua carreira, né? Ou eles já têm o seu negócio próprio e eles querem ir para um próximo nível. Então pessoas estão buscando atingir novos resultados dentro dos seus negócios, aprender novas habilidades, novas ferramentas. Segundo o Sebrae, mais de 4 milhões de pessoas acima dos 60 anos são empreendedoras no Brasil. O número equivale a 13,5% do total e conseguir investir no empreendedorismo pode ser mais difícil do que conseguir uma vaga no mercado de trabalho convencional. Por isso, cursos como esse ajudam quem quer dar o primeiro passo. A gente está focando em levar eles para um outro nível também de aprendizado, conhecimento, né? E obter aí também essa oportunidade, inclusive de reinserção no mercado de trabalho, né? E através do empreendedorismo, elas conseguirem desenvolver muitas vezes o seu negócio próprio, né?